A relação de Odo e Quark e a vida em Deep Space Nine Odo e Quark são dois personagens icônicos da série Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine. Odo é um Changeling, um ser metamorfo capaz de se transformar em qualquer coisa que desejar. Ele é o chefe de segurança da Estação Espacial Deep Space Nine e trabalha em conjunto com o comandante Benjamin Sisko e sua tripulação. Já Quark é um Ferengi, um comerciante espacial, dono do bar de mesmo nome na estação. Ele é conhecido por sua astúcia e amor pelo dinheiro, além de ser um personagem cômico na série. A relação entre Odo e Quark é uma das mais interessantes e engraçadas da série. Eles são como água e óleo com personalidades muito diferentes. Odo é sério, rigoroso e cumpridor da lei, enquanto Quark é trapaceiro, ganancioso e sempre tentando levar vantagem. No entanto, eles também possuem uma amizade sincera, com momentos emocionantes e divertidos ao longo da série. Uma das principais tensões entre os dois personagens é a constante tentativa de Quark de convencer Odo a relaxar suas regras e ser mais flexível em relação às leis. Quark, por sua vez, está sempre tentando arranjar um jeito de ganhar dinheiro ou obter algum benefício pessoal, o que muitas vezes entra em conflito com as responsabilidades de Odo como chefe de segurança. No entanto, em algumas situações, Quark mostra que é capaz de ajudar Odo quando ele mais precisa. A relação de Odo e Quark também é importante porque reflete a vida a bordo da estação espacial Deep Space Nine. A estação é um lugar de encontro de várias culturas e espécies alienígenas, o que muitas vezes causa tensão e conflito. No entanto, a amizade de Odo e Quark mostra que mesmo em um ambiente tão diverso, é possível encontrar pontos em comum e construir laços de amizade e respeito. Em resumo, a relação de Odo e Quark é uma das mais icônicas e interessantes da série Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine. Apesar de suas personalidades conflitantes, eles são amigos próximos e têm momentos emocionantes e divertidos ao longo da série. Sua amizade também reflete a vida a bordo da estação espacial, mostrando que é possível construir laços de amizade e respeito mesmo em um ambiente tão diverso e complexo.